João Curbi, um abraço. João, sempre está com a gente aí. Obrigado, viu? Vessa, você acha que após a venda do João Vítor Coisa irá vender o Bruno para o Cruz Azul, segundo informar o Marco Belo? Vamos lá, João. Vou entrar até nesse detalhe. Vou pegar seu gancho aí para falar sobre o Bruno. A gente até subiu uma matéria agora há pouco. Gente, é o seguinte. As coisas estão acontecendo e não é... Não é... Eu já aviso vocês disso. Não é impossível que o Bruno seja vendido pelo Corinthians na janela. Vessone, ele será vendido? Eu não tenho essa certeza. Mas ele não está descartado. Por que não está descartado? Porque o João está lembrando? O João Vítor está indo para Portugal. O Robson Bambu a gente trouxe ontem. A diretoria do Corinthians estuda, pelo menos estuda, não é nada certo. Devolvê-lo agora na janela para o Nisse. Mas isso vai depender se o Nisse vai aceitar. Se o Robson Bambu também. Você ficaria só com o Gil, com o Raul, com o Robert e o Renan. Claro que é um cenário caótico. E aí você tentaria... E eu já até adianto para vocês. Eles vão intensificar conversas com o Balbuena para tentar trazer o Balbuena. Tentar a liberação lá na Rússia, usar a cláusula da guerra e trazer ele de volta. Eu não tenho dúvida disso, que o Corinthians intensificaria isso daí. O Clube do México volta a se interessar por Bruno Mendes e espera a decisão do Corinthians. Um jornalista ontem do México informou que ontem mesmo o Cruz Azul enviou uma nova proposta. A primeira proposta era baixa. E o Cruz Azul foi lá e enviou uma nova proposta para trazer o Bruno Mendes, para levar o Bruno Mendes do Corinthians. Para vocês entenderem, por que o Cruz Azul tirou o Bruno Mendes do nada, quase? Por que o Cruz Azul? Porque o técnico do Cruz Azul nada mais, nada menos do que Diego Aguirre, ex-internacional e uruguaio. O Diego Aguirre conhece o Bruno Mendes, eu até brinquei também na minha rede social, desde que ele era o Bruninho Mendes. Desde criança lá, que ele já jogava na base do Andres e dos times menores, tomava o tererê lá, o mate dele lá, com cinco anos de idade, acho que o Diego Aguirre já conhecia o Bruno Mendes. E ainda estava no Inter e ainda pegou o pedaço do Bruno Mendes lá. Então não é do nada que é o Cruz Azul que está pedindo, quem está pedindo é o Diego Aguirre. E forçando a diretoria do Inter pra caramba, pra fazer proposta, pra aumentar a proposta, pra chegar. Vamos lá. O Bruno tem contrato com o Corinthians até final de 23. Final de 23. O Corinthians tem 70% dos direitos econômicos do Bruno Mendes. É um percentual bom. Eu julgo bom. Não ótimo, mas bom. E o Corinthians pagou 3,5 milhões de dólares na época pro Montevideo Andres pra trazê-lo. Você não pagou barato, você não trouxe ele de graça. Então a sua venda não pode ser pouca, não pode ser valor pequeno, você vai perder dinheiro no mínimo, no mínimo, no mínimo você empata. Então eu imagino que ele não vai ser vendido por menos de 3,5 de dólares. Isso eu já de cara eu tenho certeza que o do Willian não faria isso. A não ser que você venda um percentual menor. Aí ok. Do tipo, você vai vender 50% por 2,5. É como se você, você ainda vai guardar 20%. Aí é uma operação que você entende melhor. O valor é menor, mas você vendeu menos percentual e ainda guardou pro futuro pra você fazer uma grana depois. Seria mais compreensível. Pro Inter, o valor fixado era de 6 milhões de dólares por 50%. Eu imagino que por ser um time estrangeiro, os times, o Cruz Azul, por exemplo, ele é propriedade, ele é da maior empresa de cimento do país. É como se fosse a Votarantim deles, como se fosse a Votarantim e tivesse um time, que é a nossa gigante aqui brasileira. Então, eles têm muito dinheiro, assim como os outros times. O América do México é da Televisa. Os times lá são, quase eles têm donos ali, os conglomerados gigantescos num país tão gigante como o México. Então, o Cruz Azul, os times mexicanos têm grana. Não como os europeus, mas têm grana. O Corinthians sabe disso. Então, tá forçando. E de acordo com esse jornalista, chegou, o Cruz Azul enviou ontem à noite, o jornalista mexicano deu uma proposta melhor pro Bruno Mendes. Não se tem valores ainda, a gente não descobriu valores, mas a gente conversou com pessoas próximas próximas ao Bruno Mendes e essas pessoas não negaram que estão tendo conversas pra ele sair. Então, não se surpreenda se pintar a proposta no valor que o Corinthians quer e ele vai embora. Porque o Corinthians fazer uma boa dinheiro, o Corinthians também precisa de grana nesse momento, como tá precisando no ano passado, retrasado, e vai precisar depois também. A situação financeira do Corinthians segue muito complicada. Vessone, mas e se liberar o João e o Bruno e aí ficaria com quem? Vai ficar com Raul, Gil, não é o cantor, Raul Gil, mas é o Gil e o Raul, o Robert Renan e o Bambu. E aí, se vocês perguntarem e o Bambu, o Bambu a princípio ficaria. O Corinthians aí pode recuar na sua ideia de devolver. Você pode até subir mais um menino da base, o alemão, por exemplo, é um zagueiro que tá jogando, tá treinando, pelo menos, acho que chegou até a ser relacionado já. Então, a gente vai aguardar essa situação do Bruno pra saber, mas repito, não se espantem se o Cruz Azul aumentar o valor e aí ele for embora. E repito, se sair o João e se sair principalmente o Bruno junto, o Corinthians vai à carga do Balbuena com muito mais força. Eles já conversaram, o Corinthians tem interesse no Balbuena, mas deixou o Balbuena ali em stand-by do tipo, ó, vê aí, Balbuena, se você conseguir um clube grande na Europa como você sonha, o Balbuena não quer voltar, não quer sair da Rússia pra ir pro time pequeno, mesmo que for de ligas boas como Espanha, Inglaterra. Ele não quer simplesmente só brigar contra rebaixamento. Ele quer tentar brigar por títulos. A família dele quer, prefere permanecer na Europa, aquela coisa familiar, normal, mas se vier pro Brasil ele vai dar prioridade pro Corinthians. E eu repito, o Corinthians hoje tem vontade de ter o Balbuena, mas pezinho atrás, aquela coisa, eu tenho meus zagueiros, eu não vou gastar dinheiro, o Dinamo, mas se perder o João, como tudo caminha que vai pro Porto, é questão aí de dias. E se perder o Bruno, vai rolar, o Corinthians vai intensificar pelo menos a tentativa de trazer o Balbuena de volta. E aí o 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 Tchau.